Sei lá, queridos, caiu tudo aqui, desligou tudo aqui, mas nós estamos aqui de volta. Ô Jesus, tem misericórdia, Jesus. O Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, ainda que nós estamos dependendo aqui de tecnologia, que é tão avançado, que é tanta coisa, mas quando dá pau, não tem jeito, queridos. Infelizmente, caiu a conexão aqui, tinha bastante pessoas aí para orar comigo, mas eu acredito que vão voltar, vão voltar a conectar, que esse povo são abençoados. É Deus na causas, querido, bom dia para você que está voltando aí. Ô Jesus, não deixe esse povo desanimar e sair, não, Jesus. Que eles possam estar aqui novamente. Que pena, caiu a conexão, já tinha muitas pessoas conectadas. Mas Deus sabe todas as coisas, não é, queridos? Eu acredito que esse povo vão voltar. É, Vinha, cadê você? Bom dia, Cris Mendes, bom dia para vocês que já estão aí conectados à joelha. Ô Deus, tem misericórdia de nós. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Dependendo, às vezes, da internet, né? E acontecem essas coisas. A minha internet é 200 mega de velocidade, mas, infelizmente, né, dá pau. E o pior é que não deu pau no outro celular. Só deu pau no celular que a gente está transmitindo a live. Bom dia, Elis Regina. Que Deus possa te abençoar, querido. Foi o probleminha que deu aqui, mas nós já estamos de volta. E creio que Deus vai nos dar a graça nessa hoje, nessa madrugada. Coloca aí o copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos. Coloque tudo aí na presença do Senhor. Nós vamos orar. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Cadê o pessoal? Ô, Eva Paulino voltou. Vinha, linda. Que Deus abençoe, querida. Glória a Jesus. Deu um probleminha aqui, mas já voltou. Já está tudo normal e nós vamos orar. Glória a Deus. Eu vou dar um tempinho aqui pra ver se o pessoal chega aí. Elis Regina, bom dia, minha linda. Bom dia pra Cris Mendes. Bom dia pra você que já está conectado. Bom dia pra minha esposa. Glória a Deus. Vamos, pessoal, conectar. Vamos compartilhando. Vamos buscando a presença do Senhor. Enquanto isso, coloca aí o copo com água, peça de roupa, a fotografia, o documento. E vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim. A sabedoria do Senhor é o princípio... Não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Então, quando nós tememos ao Senhor, já estamos dizendo que nós somos sábios. É o princípio da sabedoria. É onde nós começamos a ser sábios, começando por temer a Deus. Bom dia, José Vilma. Cadê o Marcos Gobben, que estava aqui? Cadê a Lígia? Cadê o pessoal? Cadê a Gislaine? Ô povo abençoado. Vamos orar, gente. Venha falar com Deus. Glória a Jesus. Mas nós vamos orar. Glória a Deus. A Gislaine já chegou também. O Marcos Gobben já chegou. O pessoal já estão chegando todos aqui. Ô povo abençoado. É por isso que eu amo orar com esse povo. Porque esse povo não tem preguiça. Esse povo é verdadeiros adoradores. São pessoas que Deus escolheu para serem verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores na face da terra. A Mônica apareceu. Mônica, bom dia. Agora cadê a Vitorinha, Mônica? Glória a Deus. Deu um probleminha aqui. Saiu do ar. Mas nós já estamos de volta. E não é por isso que nós vamos deixar de ser abençoados. Porque Deus vai nos abençoar. Vitorinha, cadê você, minha linda? Ô Jesus amado. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, queridos. Abra seu coração. Você vai pedir para Deus agora que Ele entre na sua casa. Que Ele entre na sua vida. Bom dia, Marli. Aí, Marli, a Marli chegou aí, ó. Bom dia, Marli. Deus abençoe você e suas lindas filhas. Glória a Deus. A Vitorinha chegou também. Ô povo abençoado. Glória a Deus. Queridos, então você vai pedir para Deus nesse momento para Ele entrar na sua casa. Casa. Casa que eu estou dizendo é no Templo do Espírito Santo. Peça para Ele realizar os sonhos de vocês, o desejo do coração de vocês. Porque hoje eu tenho certeza que Deus está muito bonzinho. E Ele quer nos abençoar. Ele quer responder. Ele quer dar aquilo que você precisa. Então aproveite. Pastor, mas o que eu preciso é impossível. Não é, não. É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Pastor, mas a bênção que eu estou pedindo, buscando, é muito grande. É isso que você tem que pedir para Deus. Não pede aquilo que você pode conquistar com a sua sabedoria, com a sua força, com seus esforços, com a sua capacidade, com a sua vida financeira. Não pede aquilo que você não pode, mas Deus tem para dar. Pede aquilo que você não tem forças, mas o Deus que nós servimos tem. Então vai ser um dia muito especial. E Deus vai dar. É um abenço especial também para o Samuel Tarso. Que ele está assistindo a live com a nossa irmã Joely. Ô Samuelzinho, beijo no seu coração, querido. Que Deus te abençoe. Continue assistindo a live com a mamãe, que você vai ser muito abençoado. Para você que já está aí pronto, já está preparado para orar, já está na posição de receber as bênçãos de Deus. Saiba que Deus tem algo para te dar nessa madrugada. Você está pronto para receber a bênçãos de Deus? Você está pronto para Deus te dar o de melhor? Então vamos orar. Soberano, poderoso e eterno Deus. Deus, nesse momento que estamos aqui na tua presença. Estamos agradecidos por mais esse momento. Por mais esse milagre. Que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos em nossas direções. Entra na nossa vida, Senhor. Entra no nosso lar. No nosso coração. No coração da nossa família. Venha trazendo a paz, a cura, a bênção. Venha, meu Deus, trazendo aquilo que precisamos. Somos falhos, às vezes não merecedores. Mas eu sei que o Senhor nos ama. Às vezes a nossa fraqueza tem impedido de sermos abençoados. Mas nessa madrugada eu tenho certeza que o Senhor já perdoou as nossas fraquezas. Que o Senhor já restaurou a nossa fé. Que o Senhor já abençoou o nosso dia. E que as bênçãos do céu já nos alcançaram. Eu te amo, meu Deus. Eu te louvo. Tu és o soberano, o poderoso. Eu quero pedir nesse momento que o Senhor tira do nosso meio todo tipo de enfermidade. Quem estiver enfermo agora no nosso meio vai ser curado. Em nome de Jesus eu profetizo a cura. A libertação. Esse vírus maldito foi queimado agora pelo sangue de Jesus. E ele não tem força contra o povo de Deus. Essa gripe maldita que também nesse instante está sendo repreendida. E já caiu por terra em nome de Jesus. Meu Deus abençoa minha netinha. Queima essa febre em Jesus. Arranca pela raiz essa infecção. Essa garganta inflamada. Tira todo esse mal em nome de Jesus. Eu profetizo a cura. Sobre ela. Sobre a Cleide. Sobre a família da Lorraine. Todos sejam abençoados. O Paulinho. Estenda tuas mãos em direção a ele. Que o Senhor estenda tuas mãos também. Em direção ao Baraúna. Que o Senhor estenda tuas mãos, Senhor. Em direção ao Marcos Goga, a esposa, a Duda. Que o Senhor, meu Deus, restaure essas vidas. São adoradores. São teus filhos. São teus vasos. São instrumentos. E eu estou determinando agora a cura para teus filhos. Estou nesse instante também intercedendo em favor do seu Eurico. É o pai da minha Nora. Que também está com Covid. Mas já foi queimado esse vírus em nome de Jesus. E ele já está curado em nome de Jesus. Eu profetizo. Profetizo a cura sobre a minha esposa também. Todo tipo de mal que está no corpo dela vai sair agora em nome de Jesus. Toda a enfermidade. Toda a dor. Tudo aquilo que causa dor. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre a tua filha, ó pai. Na certeza de que o Senhor está me ouvindo. Já respondeu. Já enviou os anjos com a resposta. E os teus filhos já foram abençoados. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Esse povo lindo, maravilhoso. Esse povo corajoso que ora comigo. Vai dando a proteção. Vai dando a graça. Vai dando a paz. A bênção. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa Joélia. Abençoa o Jocerlei. Abençoa todos os seus filhos, Jesus. Que eu não consigo lembrar os nomes de todos. Mas abençoa todos. O Samuel que está assistindo a live. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, essa família. Abençoa, meu Deus, a Cris Mendes. Os filhos. Coloca a tua unção, a tua graça sobre essa família, Jesus. Conceda a misericórdia, a paz e o sucesso e a venda da tua filha. Seja abençoada. Que o Senhor, meu Deus, nesse instante também esteja abençoando a Elis Regina com toda a sua família, Jesus. Aquilo que eles precisam seja concedido agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a vinha com a sua família. Que o Senhor estenda as tuas mãos. Abençoe esta família, esse lar. Eu creio na tua graça divina, no teu amor e essa família vai ser abençoada. Abençoe a Elis Regina com toda a sua casa. Que o Senhor abençoe a Gislaine, o Roberto. Abençoe a Caroline. Eu repreendo agora toda a enfermidade que está dentro dessa casa. Saia em nome de Jesus. Essas pessoas que estão ali enfermas, saia. Toda a enfermidade serão curados em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe o Marcos Gobi, a sua esposa, a Duda. Queime esse vírus, Jesus. Dê a graça para teus filhos. Abençoe poderosamente, Senhor. Abençoe a Mônica Castilho, a Vitória, o Marcos. Abençoe o Biel, a Gabi. Abençoe toda a família Castilho, Senhor. Derrama da tua unção, da tua bênção. Que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Deus, sobre a Mairi Souza, sobre as filhas. Derrama da tua unção, da tua graça, do teu amor. Pai amado e bendito, eu te peço nesse instante, Senhor. As bênçãos sobre Elis Regina, com toda a sua família. Que o Senhor abençoe a Débora Rana, o seu esposo, Senhor. Eu profetizo as bênçãos sobre esse casal também. E creio, Senhor, na tua resposta bendita, na tua unção e no teu amor. Que o Senhor abençoe a José Vilma Nascimento. Abençoe o seu esposo. Abençoe a filha, o filho, a noro, os genros, os netos. Deus, derrama da tua unção, Senhor. Estenda as tuas mãos potentes e poderosas. E faz o milagre acontecer nesta família. Jesus, eu creio que o Senhor está no controle. Está abençoando a Jane Carvalho com toda a sua família nesse instante. Que essa família esteja sendo abençoada. Que todo o mal caia por terra. Em nome de Jesus. Meu Deus, estenda as tuas potentes mãos, Senhor. Em favor dessas pessoas que estão aqui. Nessa live, nesse instante, orando comigo. Meu Deus, abençoe a... Ohana, meu Deus. Cubra ela com o teu amor. Com a tua graça. Teu esposo. A Helena. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Esse lar. Em nome de Jesus. A Géssica, Senhor. Abençoe o teu esposo. Abençoe a filhinha. Cubra, meu Deus, com o teu sangue. Cubra, meu Deus, com a tua graça. Com o teu amor. Com a tua paz. Pai, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Por isso eu profetizo. Todas sortes de bênção. Que os celeiros do Senhor sejam abertos nesse instante. Que sejam derramados sobre nós. As bênçãos que nós precisamos. Que o Senhor visita, meu Deus, a cada pessoa que está precisando da tua ajuda. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o Alcides. Cubra ele com a tua unção, meu Deus. Com a tua graça. Que ele possa, meu Deus, continuar firme na fé. E ser abençoado. Que o Senhor derrama sobre nós, meu Deus. As bênçãos dos céus. Ó, Jesus, olha em nossa direção agora. Clama para teu Pai responder, Senhor. E ter seda por nós aí. Espírito Santo. Congemido e inexprimível. Clame por nós também. Nós somos carentes. Precisamos. Estamos aqui, Senhor, para receber, para pedir, para implorar. Que curas sejam realizadas. Que milagres sejam realizados. Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos, meu Deus. Sobre todas as pessoas que estão nos hospitais. No sanatório, no presídio. Essas pessoas que estão se recuperando do Covid. Que de em casa. Essas pessoas que estão gripadas. Essas pessoas que estão com outro tipo de enfermidade. Libere a cura. Abençoa este lar, esse casamento, essa família, o pai, a mãe, os filhos. Abençoa os irmãos, os primos, cunhados, avós e netos. Derrama da tua, meu Deus, que o Senhor está abençoando as nossas vidas. Eu creio que nós estamos recebendo. Eu sei que hoje é o dia da nossa vitória. O Senhor está conosco. E a tua misericórdia é grande. E nós vamos alcançar esta misericórdia. Porque as tuas bênçãos já nos alcançou. Obrigado, meu Deus, e nos dê um dia de muita paz, um dia de muita alegria, um dia de muitas realizações. A tua palavra diz que tudo quanto nós fizermos prosperará. Então, Senhor, abençoa nossa vida financeira, nossa vida espiritual, conjugal, familiar, material. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, proteja o nosso lar. Proteja a nossa família. Proteja as nossas portas e janelas, meu Deus. Não deixa nenhum mal, Senhor, chegar à nossa pena. Que o Senhor nos livra, conforme a tua palavra diz, que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Essa é a tua promessa para nós, que te servimos e te adoramos. Então, não seremos atingidos. Seremos abençoados. Repreenda toda a força do mal, força do inferno, toda a força de Satanás. Mas caia por terra agora, toda a força dos demônios que tentam colocar a enfermidade, que tentam tirar a paz, que tentam tirar a comunhão, que tentam impedir de sermos abençoados, que eles caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo nesse instante. Toda a obra do mal, que caia por terra, que seja desfeito, queimado e destruído pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Abençoa a Leila. Abençoa, meu Deus. A Renata. Abençoa, meu Deus, todos que estão precisando de um emprego. Abra essas portas, meu Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Meu Deus, eu clamo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom, justo, fiel. E o Senhor não é homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. E a Tua palavra diz que se nós pedirmos com fé, nós vamos receber. E nós estamos aqui pedindo com fé, Senhor. Então, nós exigimos que as nossas bênçãos sejam decretadas e entregues em nossas mãos. Para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Que tudo que não presta, Senhor, saia do nosso caminho, de dentro do nosso lar. Tudo aquilo que nos atrapalha em ser abençoado, que seja levado pra bem distante. Os invejosos, os sushiquentos, os avarentos. Os caluniadores, os falsos amigos. Os malfeitores, os ladrões, marginais, bandidos. Que saiam todos de perto de nós, do nosso caminho. Coloque pessoas da paz, coloque pessoas que nos amam. Coloque pessoas que nos querem ver de pé. Coloque pessoas que nós amamos. Pra orar conosco, pra ser abençoados conosco. Que junto formamos uma família. E o Senhor, nessa madrugada, eu tenho certeza que está abençoando essa família. Porque o Senhor ama aqueles que fazem a Tua vontade. E é o que nós estamos fazendo. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Que o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. Unge esse copo com água. Consagra essa peça de roupa, essa fotografia. Se documenta, as chaves. Que o Senhor abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor sabe e pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor reina e vive para sempre. Que o Senhor é o nosso Deus. Somente a Ti, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo que nós adoramos. E por isso, nós estamos confiantes em nossas respostas. Porque é por direito, conforme a promessa da Tua Palavra, que o Senhor abençoe aqueles que buscam, que clamam, que pedem. Nós não aceitamos enfermidade em nosso meio. Então, caia por terra a enfermidade agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura. Eu profetizo as bênçãos. Eu profetizo bênçãos financeiras. Bênçãos sobre o lar de cada um dos irmãos. Sobre a vida da nossa irmã Luiz Cardoso. Sobre o Júlio, a Michele, o Alex, o Gilberto. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu dar aqui um... Deixa eu pedir aqui um favor. É para o Samuelzinho. Samuel! Está aí assistindo, não está? Toda meia-noite você vem assistir com a mamãe Joely. para não deixar ela dormir. Porque às vezes ela diz que dorme por conta de algum medicamento. Então assista perto dela. Quando ela for dormir, você pega dois copos com água. Um para ser ungido e um para jogar na mamãe quando ela dormir. Está bom? Que Deus abençoe você. A mamãe, o papai, os irmãos, as irmãs. Toda a família. Está bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor mande chuva para nós. Que esse calor está insuportável. Meu Deus, se a gente sair de dentro do lugar fresco, a gente morre dentro da casa. Pelo amor de Deus. Meu Deus abençoe nossas vidas. Abençoe todos os irmãos que oraram comigo. Abençoe toda a sua família. Que o Senhor nos dê um dia de muita paz, Senhor. É o que queremos. E sei que o Senhor vai nos ouvir. Amém? Colocou o teu copo com água? Se você colocou, tome a tua água com fé. Mas com fé mesmo. Acredite no poder de Deus, no poder da oração. E você vai ser curada em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar. Que esse dia seja de muita vitória. Muita conquista. Muitas bênçãos para nossas vidas, para os nossos familiares. Que o Senhor possa te dar muita saúde. Para toda a tua casa. Para que você venha orar comigo toda meia-noite. É vinha? É muito bom ter aqui a tua companhia. Volte sempre, querida. Toda meia-noite nós estamos aqui. Quinta-feira, meia-noite. É a nossa campanha. Chave da vitória. Você não pode perder. Conecte-se aí. Para vocês serem abençoados. Quinta-feira. Então não se esqueça. Convide pessoas para estar conosco. E para você que toda noite ora comigo. Meu carinho. Minha gratidão. Pela vida de vocês. Que Deus dê muita saúde, coragem, força e fé. Para nós juntos estarmos fazendo. É a obra de Deus. Às vezes vocês pensam que é só essas 16 pessoas que estão reconectadas. Que estão participando da live. Mas às vezes vocês estão enganados. Porque eu recebo aqui muitas mensagens de pessoas que falam. Olha, eu assisto a live. Às vezes não assisto à meia-noite. Mas assisto no amanhecer. Tem uma sobrinha minha lá de São Paulo mesmo. Eliane Mendonça. Que toda dia ela sai para ir trabalhar. Ela já liga o celular. Já põe na live e vai assistindo a live até no seu trabalho. Todo dia ela faz isso. Mas às vezes ela não entra aqui por conta do horário. Mas Deus sabe. E eu às vezes saio na rua. Pessoas assim que a Gia e a Z nem conheço direito. As pessoas. Pastor Joaquim, como é que você está? Tudo bem? Olha, eu acompanho a tua live todo dia. Todo dia eu estou assistindo a tua live. Mas não aparece aqui para nós. Então às vezes pensamos que o nosso trabalho é em vão no Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que saem levando a preciosa palavra, a semente e sofrendo com o problema, lutas, com dificuldades, sem dúvida alguma, voltarão trazendo consigo seus molhos. Ou seja, a recompensa. Para encerrar, deixa eu contar aqui um testemunho bem rapidinho. Tinha um rapaz que ele queria ser um pregador, mas ele era muito vergonhoso. Para falar em público, ele tinha muita vergonha. Então ele falou, meu Deus, mas como eu queria tanto ser um pregador? Quando foi um dia, ele falou assim, ah, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar no meio da mata e eu vou pregar. Vou pregar, vou pregar, vou pregar. Até eu pregar, pregar é bastante prática mesmo. Aí ele entrou no meio da mata. Tinha uma árvore caída e ele subia em cima do tronco daquela árvore. E começou a pregar. Fechou o olho e começou a pregar. Ele caía da árvore, ele subia de novo com o olho fechado. Caía para frente, subia, caía para trás, subia. E pregando, e pregando, e pregando com o olho fechado. Pregou lá até um bom tempo de pregação. E quando ele terminou a pregação, ele ficou com o olho fechado. Ele fez o apelo. Como se ele estivesse pregando numa igreja. Então ele fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus e tal? Você que ouviu a palavra de Deus. Falando com o olho fechado. Aí ele ouviu uma voz dizendo, eu quero aceitar Jesus. Porque ele abriu o olho. Tinha ali na frente dele um caçador. Que estava no meio da mata. Ouviu a pregação. Aproximou-se e ficou ali ouvindo e assistindo ele pregar. E aquele caçador aceitou Jesus na primeira mensagem daquele jovem. Então às vezes você pensa que seu trabalho está sendo em vão. Alguém está escutando. Quando eu morava lá na rua José Caserta. Era bem em frente de uma rua. Lá em frente da avenida Prestes Maia. E a gente dirigia culto toda quarta-feira. Tinha uma caixinha de som pequena. Um microfone, um violão. Meu filho tocava. A gente cantava alguns louvores. E a gente pregava a palavra de Deus. Aí nós paramos o culto. Porque começou a ter culto na igreja no mesmo dia e tal. Nós paramos o culto. Aí quando foi um dia. Uma família pediu para eu ir orar por elas. Eu desci. Era bem lá perto. Próximo ao Lagoa do Miguelão. Então eu desci. Entrei na casa da família. Orei pela família. Orei para o G todo mundo e tal. Quando eu saí que eu vinha voltando. Tinha um senhor sentado na calçada. Aí ele falou assim. Ô pastor. Por que vocês pararam com a reza de vocês lá? Falei reza? É, vocês não faziam a reza toda quarta-feira? Não, reza não. A gente fazia o culto, orava. Aí então, por que parou? Aí eu expliquei para ele. Ele falou. Não, sabe por quê? Porque toda quarta-feira a gente saía aqui na calçada. A minha família inteira. Nós sentávamos aqui na calçada. E ficava ouvindo vocês cantar e pregar. Percebeu aí como que não é em vão o trabalho que você faz para a obra de Deus? Então continue trabalhando. Continue participando das lives aí. Continue pedindo a bênção de Deus. E Deus vai nos abençoar e abençoar muitas pessoas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor, nosso Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja, vive e reine no coração de cada um agora e para sempre. Amém. Durmam com Deus. E beijo no seu lindo coração. Até meia-noite. Se Deus nos der vida e saúde. Amém. 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 Tchau, tchau